Seis horas e quarenta e sete minutos, amanhã tem Galo na Sul-Americana, Cláudio Rezende e Emerson Pansieri. Boa noite, Emanuel, amigos da Turma do Bate-Bola, que nos acompanha pela live também. Hoje estivemos na Cidade do Galo para o treinamento, apenas aquecimento. Foi liberado ali para a imprensa, quinze minutos de imagem, depois atividade fechada. Nesse período que a imprensa esteve na Cidade do Galo, dois titulares não foram a campo. Elias e Fábio Santos. São jogadores veteranos também, já tem uma certa idade e estavam fazendo um trabalho de recuperação ainda. Não serão problemas, pelo menos a princípio, para o jogo de amanhã do Atlético. Sendo assim, o Rodrigo Santana vai com o que tem de melhor. Ele concentra a turma agora na Cidade do Galo, ainda sem o Vitor. O Vitor hoje, por exemplo, fez trabalhos na academia. O Vitor não está liberado, é bom lembrarmos que ele já apareceu no campo, mas ainda não está treinando normalmente como os demais goleiros. O Cleiton vai permanecer no gol. O Patrick está de volta à lateral direita. E o Patrick hoje é titular absoluto na lateral. Igor Rabelo e Hever, a dupla de zaga. E o Fábio Santos na esquerda. O Jair, que ficou fora contra Fluminense e Atlético Paranaense. Jogador também fundamental no esquema do Rodrigo Santana. O Jair estará como primeiro volante. O Elias, o Vinícius, o Vina, o Cazares, o Thiará e o Ricardo Oliveira. É esse o Atlético desenhado para o jogo de amanhã. É bom lembrarmos que na Copa Sul-Americana os gringos não estão inscritos. Martínez, que foi titular, o paraguaio, contra o Atlético Paranaense. O lateral Lucas Hernandes. O Di Santo também não está inscrito, apesar de que não estaria pronto fisicamente. E o Cleiton, o atacante, que ficou até no banco lá em Curitiba, também está fora dessa lista dos 30 jogadores da Copa Sul-Americana. O Galo já quer amanhã conseguir uma vantagem. A ideia é essa, uma vantagem para o jogo da volta em Bogotá semana que vem. O Laico Idar vem com uma campanha boa aí na Copa Sul-Americana. Não perdeu no torneio. E jogando em casa, apesar de não ter grande torcida, vem fazendo bons resultados. Então o Galo sabe que a chance boa amanhã e, se possível, sem sofrer gols. Na Copa Sul-Americana tem aquele gol qualificado como visitante. Então, quando você joga em casa, é bom abrir uma vantagem, se possível, sem levar gols. A gente falava, e vocês comentavam há pouco, o ataque do Atlético não vem funcionando muito. Eu peguei alguns números aqui dos atacantes. O Galo tem no Brasileiro 13 gols. Dos atacantes, jogadores mais de frente, né? Ricardo Oliveira fez dois. O Alejandro, que foi titular na parte, dois. O Tchará, três gols. O Cazares, que é o artilheiro do Atlético no Brasileiro, tem quatro gols. E o Vina, o Vinicius, que é um meio ofensivo, tem mais dois. São treze gols. O Flamengo, que está disputando ali, é realmente o ataque mais poderoso. Mas, para a gente pegar um time que está muito forte, o Gabigol tem onze. Então, se a gente somar, a gente está somando cinco jogadores de frente do Atlético, treze gols. Só o Gabigol, no Flamengo, tem onze. É o artilheiro da competição. O Bruno Henrique tem sete, que é outro do Flamengo, que é agora de seleção brasileira. Então, mostram aí os números que os atacantes do Galo precisam colocar o pé na forma para continuar aí o time bem, não só no Brasileiro, mas também em Copa Sul-Americana. A Prefeitura de Contagem entregou a primeira etapa do programa Obra na Rua. São várias obras e intervenções. Obra na porta de casa, a turma recebeu uma rua novinha. Na despedida do Galo de Independência, é bom lembrarmos que chegar na semifinal, o Atlético Teiraque joga no Mineirão. Amanhã, na Independência, faltam pouquíssimos ingressos do setor 10 e camarotes a serem vendidos. E o metrô vai funcionar de maneira estendida, até meia-noite e meia. Então, até meia-noite e meia, na Estação Horto, tem embarque dos passageiros e aí desembarque nas estações seguintes para o torcedor ir embora para casa. É bom você dar essa notícia para a gente ficar sabendo, de vez em quando, que tem metrô em Belo Horizonte. Tem metrô. Fala, Pansieri. Boa noite, Emanuel. Boa noite, Cláudio Rezende, que nos acompanha na turma do Bate Bola. Turma da Live também. Hoje, eu pude também fazer o acompanhamento do time que está aqui, o Laikida, a equipe colombiana, que vai tentar o resultado positivo jogando no Independência. O Camilo Castelhanos, ele que é repórter da DirecTV da Colômbia, vai bater um papo conosco agora na turma do Bate Bola. Ô, Castelhanos, o que dá para falar desse Laikida no confronto contra o Atlético? Explica como é esse time, Castelhanos. Bom, é um prazer atender a invitação, claro, de estar com vocês. A ver, Laikida é um equipe pequeno, como vocês bem sabem, é um equipe que no futebol colombiano chegou a algumas de as finales do futebol colombiano, não conseguiu o título tan anhelado que foi querido em primeira divisão. Mas, sem dúvida, é um fato histórico o fato de chegar por primeira vez a os quartos de final, de meterse entre os oito melhores do continente para um equipe pequeno como Laikida, um equipe que não tem muita hinchada, mas que, de alguma maneira, utiliza bem seus recursos econômicos que vêm das cooperativas da Colômbia para poder, evidentemente, financiar-se, ter boa qualidade de jogadores, ter boa nómina e agora estar fazendo história. Dá para projetar uma possível equipe? O que você pensa dos onze que vão iniciar a partida? Tem que dizer que ele não tem uma mesma nómina durante as primeiras fechas do futebol colombiano, mas que tem uma nómina mista, tem combinado muitos jogadores, não tem uma nómina base durante os primeiros seis partidos do futebol colombiano. Mas digamos que é um estilo que já vem de passadas temporadas com o mesmo professor, com o Humberto Sierra, com quatro defensores, com dois volantes de primeira linha, com três volantes que sigam em ofensiva, um por esquerda, outro por direita, e um que joga detrás do nove, detrás do delantero. Normalmente são dois extremos que está utilizando neste campeonato, de Copa Sudamericana, no futebol colombiano, mas de alguma maneira é uma nómina que já tem essa ideia clara desde antes. O professor Humberto Sierra se formou muito com o Juan Carlos Osorio. O Juan Carlos Osorio hoje em dia no Atlético Nacional, que estive na Copa do Mundo da Rússia com a seleção de México. Trabalou no São Paulo. Ele trabalhou no São Paulo, sim, senhor. Bom, vocês conhecem o Juan Carlos Osorio. O Juan Carlos Osorio trabalhou muito com o Humberto Sierra. Comparte muitas ideias, assim que não se nos faz raro essas ideias que tem da rotação, de jogar com nóminas distintas em todos os partidos, com o fato de jogar com dois extremos. Alguns conceitos tácticos que tem o Juan Carlos Osorio, os implementou Humberto Sierra. Você acha como é essa última ofensiva? Um pouco mais precavida. Vai ser precavido, vai ser precavido porque sabe que a obrigação a tem o equipe local, o Atlético Mineiro, que é um equipe com mais história, com mais hinchada e que se vai enfrentar a um equipe chico de Colombia. A obrigação a tem o Atlético Mineiro, os jogadores entendem. Sabem que vai atacar o Atlético Mineiro, que a clave vai passar em aguentar os primeiros 15, 20 minutos, e que o cronômetro vai ser o melhor amigo da equidade. Porque se não chega o gol do Atlético Mineiro, se vão desesperar, evidentemente, os brasileiros. Assim que a equidade vai ser um equipe cauteloso e que vai tentar contra-atacar. Muito obrigado. Seja bem-vindo a Belo Horizonte. Muito obrigada. Hermosa cidade. Não conheci a Belo Horizonte. Primeira vez que vengo aqui a Belo Horizonte. Obrigada pela convite. Um abraço gigante. Outro pra você. Obrigado, Camilo Castelhanos. Ele contou tudo aí, Emanuel. Falou que o cronômetro vai ser o grande jogador. Vou ler que tá amanhã contra o Atlético. Vai ser o time que vai ser precavido, viu ele falando, e que o Humberto Sierra, que é o treinador, é fã do Osório. Pra fechar, Emanuel, vou passar o time. Novoa, Pacheco, Arboleda, Riquet, Toralvo ou Murilho? Essa dúvida. Lima, Mota, Camacho, Vargas, Palomec e Peralta. Aprovável formação do Laik dá. Se a sua internet está travando e é super lenta, destrave, mutir para Vivo Fibra, sociais. Aproveite a promoção. Assine 100 mega e leve 200. Manda o Bate-Bola e a informação do América. Vamos!